Boa noite senhoras e senhores, está no ar o Oscar de Cosméticos 2013 Brincadeiras à parte, eu estou aqui hoje para responder essa tag Os melhores de 2013, os melhores do ano né E é o segundo ano que eu respondo e eu quero mandar um super beijo para a criadora da tag, a Ginup Dizer que eu adoro essa, vamos lá então ver quais foram os meus favoritos de 2013 Melhor hidratante facial e corporal Eu tenho um problema com hidratante facial porque eu tenho a pele muito oleosa Então tudo que é cremoso me causa acne Então esse ano eu descobri um que não deixa essa alergia né E ele é muito bom, é um gel creme E ele é especial para peles avermelhadas Ele é inclusive esverdeado né O que anula um pouco O que anula um pouco a vermelhidão O preferido desse ano é esse da Dermage E o corporal é um que foi lançado agora há pouco tempo, pelo menos aqui no Brasil né Que é o hidratante para banho da Nive Pasme É algo que eu acho muito prático assim Porque a gente está no banho já Coloca o hidratante e não fica aquela coisa melequenta né Confesso para vocês que eu tinha muita preguiça de passar hidratante corporal Justamente porque ficava melecado E esse aqui eu achei uma ideia genial da Nive E a gente sai do banho já pronta né E com a pele macia realmente Ele faz efeito, ele funciona mesmo Melhor protetor solar Bom, eu uso um para o rosto e outro para o corpo E o meu para o rosto preferido já há alguns anos Esse da La Roche É o mousse com cor E para mim funciona super bem também Não me dá alergia E eu sinto que a pele está protegida Então meu Oscar vai para ele E para o corpo eu tenho gostado bastante desse da Banana Boat O fator 100 Esse eu uso nas mãos né É muito importante a gente proteger bem as mãos também Principalmente quem é assim branca Quase transparente como o meu Precisa proteger bem as mãos Melhor base corretiva Acho que vai ser difícil surgir outra base que me faça mudar Que me faça atrair essa daqui É a Dior Skin Nude Eu acho ela perfeita Ela tem uma cobertura boa E ao mesmo tempo ela é leve Sabe, eu já tentei usar outras Várias outras Mas eu sempre acabo assim Quando eu preciso de uma maquiagem perfeita Eu sempre acabo voltando para ela Então Não tem assim o que dizer muito sobre ela Ela é perfeita para a minha pele E outro E o corretivo que eu gosto É esse aqui da Lancome É o Efacerns Esse para mim É o melhor que tem Minha pele que é oleosa Que é cheia de problemas assim De De alergia Esses dois produtos para pele Nunca me causaram nenhum tipo de problema Melhor marca de sombras ou paleta Bom, para mim A melhor marca de sombras e de paleta Com certeza É a Naked Né? Quer dizer Com certeza a Urban Decay A criadora da Naked Das Naked Né? E Eu escolho a Naked 1 Eu tenho a Naked 2 também Estou ansiosa pela Naked 3 Mas Esse ano A que eu mais usei Foi a Naked 1 Então Meu Oscar vai para ela Eu tenho algumas sombras soltas Da Urban Decay E a qualidade também é incrível Então Sem sombra de dúvida A melhor marca de sombras É a Urban Decay Melhor delineador Lápis Bom, eu vou dar o meu Oscar Para o delineador Da Da L'Oreal Esse aqui é o Black Cast Black É um preto profundo E eu achei ele muito bom Ele não seca Ele não borra Eu inclusive estou usando ele hoje Eu já gravei tutorial com ele Já estou o dia inteiro quase com essa maquiagem E não borrou Não manchou Então acho que isso é bem importante Num delineador, né? E por ser em gel facilita bastante a aplicação Máscara de cílios Eu tenho usado e gostado bastante Dessa da Urban Decay A Lush Lash Mascara Ela tem um pincelzinho assim bem interessante, ó Que serve para alongada, volume Então eu tenho gostado bastante dela Eu também estou usando E acho que ela dá conta legal do recado Blush Bronzer Power Iluminador Buenas O melhor blush para mim esse ano Foi um que eu comprei por acaso Porque estava em promoção Eu cheguei a pensar em devolvê-lo Quando eu ainda estava nos Estados Unidos E ainda bem que eu não fiz Porque eu sou apaixonada por ele Esse aqui é o Sugar Bomb da Benefit Ele é um estilo mosaico, né? Para quem não conhece ele é assim E ele deixa um efeito muito natural no rosto Eu adoro Porque não fica aquela coisa assim de ficar marcado, sabe? Você pode passar assim sem medo de que fique marcado Ele fica muito natural Então meu Oscar de melhor blush vai para o Sugar Bomb da Benefit O melhor pó O pó que eu tenho usado todo dia Em qualquer ocasião Tanto para a festa Quanto para o dia a dia É o Studio Fix da MAC E olha só como eu tenho usado Prova disso Pó mineral Acho que eu tenho que falar desse aqui Que é muito bom Que eu descobri esse ano Que é esse da Clinique Ou Clinique, como queiram É para pele oleosa E eu acho muito interessante Esse sistema assim ó De retirar o produto Porque conforme você vai gerando O produto vai saindo Então acho que não tem tanto desperdício, né? Porque o problema dos pós minerais É quando eles começam assim A fazer muita sujeira E esse aqui não faz Então eu adoro ele Por causa disso A cobertura também é ótima Não marca as linhas de expressão Nota 10 Melhor iluminador Na verdade eu só tenho dois iluminadores Então para mim o melhor é esse Mineralize da MAC Para mim ele é o melhor Essa cor aqui é o Soft and gentle Soft and gentle In gentle Como é que se pronuncia isso? Batom gloss mal Bom, batom Eu sempre vou preferir os batons da MAC Mas para não ficar sempre a mesma coisa Sempre a mesma história Sempre a mesma cor, né? Eu vou dar o Oscar esse ano Para um batom diferente Que eu descobri esse ano E que me fez mudar aquela opinião De que batom mate não era bom Pois bem É esse aqui da NYX Mate A cor dele é natural E ele deixa realmente Um rosado muito legal Muito natural Nos lábios E não fica aquela coisa Ressecada Craquelada E olha que os meus lábios São ressecados Por natureza Então Ele é perfeito E me surpreendeu muito Porque eu não gostava de batons mate O melhor gloss com certeza É esse da EOS No sabor menta Porque eu tenho outros sabores Eu não gosto Esse verdinho Então aqui é o meu preferido Porque ele deixa assim Uma refrescância nos lábios E o melhor gloss É esse da Urban Decay Que veio junto com a paleta da Naked 2 Infelizmente tem bem pouquinho Mas com certeza Quando acabar vou comprar outro Porque eu amei Produto para cabelo Bom Produto assim que sempre salva meu cabelo Quando ele está muito danificado Quando nenhum shampoo Nenhum creme dá conta É esse aqui da Lanza O Healing Strength Vocês já quiseram aqui da Lanza Ele é muito bom Ele deixa o cabelo bem assim soltinho Ele é um olhozinho Mas ele não é tão olhoso Eu vou testar aqui para vocês verem É muito pouquinho que eu preciso usar Aí eu vou colocar nessa parte da minha franja Que está ressecada Para vocês verem como ele dá uma vida Como ele dá uma moldada assim no cabelo mesmo Ele dá uma ajeitada Ele une assim aquelas pontinhas ressecadas E até hoje eu não encontrei outro sérum mais eficiente Que o melhor perfume Eu fiz a abertura da Tag com ele É esse aqui da Juicy Culture Ele tem um perfume assim incrível de vanila Com fundo de sândalo Nossa todos os cheiros que eu gosto Eles reuniram nesse frasco Então é maravilhoso O perfume da minha vida É o meu cheiro Se quiserem saber o meu cheiro É esse aqui Melhor esmalte Bom, na verdade não é um esmalte Mas é uma base fortalecedora de unhas E salvou assim As unhas estavam extremamente ressecadas E quebradiças E depois que você usar ela É Hupy Bases É uma marca até que não é tão conhecida eu acho E é tratamento diamante endurecedor instantâneo E minhas unhas não quebraram mais com tanta facilidade Depois que eu comecei a usá-la É uma base que tem uns brilhinhos assim ó E é na faixa de 4, 5 reais Não é caro Em vista de outros tratamentos para unhas né Então esse seria o esmalte né E também um outro esmalte que eu gostei bastante Que eu testei agora há poucos dias É esse 212 Eu não sei qual a origem dele Mas esse aqui que eu estou usando E eu nunca tinha usado um esmalte com brilho Com cintilância Tão cintilante Tão brilhoso Então realmente eu fiquei surpresa Porque geralmente os que são assim metalizados Os corromados não deixam tanto brilho E não tem base de brilho por cima nem nada Melhor demaquilante Eu escolhi as toalhinhas Eu escolhi essas toalhinhas da Prevence Que elas são super práticas para levar em viagem Para tirar o grosso da maquiagem né Então realmente assim Eu achei incrível É Aqui está dizendo que é da Avenida Champs A.D.C. Um parrai E realmente é maravilhosa essas toalhinhas Quem puder comprar Super vale a pena Surpreendido Melhor esfoliante Vou dar meu Oscar Para esse é da Vichy O Norma Derme Ele é um 3 em 1 É um Ele pode ser usado como máscara também Se a sua pele está muito oleosa Ou está com cravos Espinhas Eu nunca usei como máscara Para falar a verdade Mas eu esfolio E já é o suficiente Para deixar minha pele bem empinha Então Esse é da Vichy Norma Derme Para mim foi o melhor escolhente do ano Bom Agora vem aquelas perguntas embaraçosas né Tipo Melhor blog Guru Buenas Melhor blog Eu confesso para vocês Que eu não sou leitora de blogs Assim Eu Não tenho muito tempo Assim Quando eu tenho Quero algum assunto de beleza e tal Eu jogo no Google E vou pesquisando os blogs Então eu não saberia dizer assim Para vocês Para realizar o melhor blog Eu Estaria sendo tendenciosa Não vou dizer Só porque o blog É de alguma famosa De alguma celebridade Então Vou ficar em cima do muro E não vou dizer Porque realmente Não sou leitora assídua de blogs Guru Guru do ano Eu Para começar Não gosto desse termo Guru Eu acho que não tem nenhuma mágica aqui no Youtube Ninguém faz mágica aqui no Youtube né Eu não gosto realmente desse termo Eu acho que esse termo sobe um pouco a cabeça das meninas E infelizmente muitas acabam se atrapalhando assim Se perdendo Perdendo um pouco do foco da humildade né Então eu não gosto de usar esse termo Guru Eu prefiro usar Youtube ou blogueira Mas acho que Youtube é melhor Porque todas fazem vídeos E É Não vou falar de Camila Coelho né Acho que ela já está em um outro patamar Assim Já passou essa fase assim Que a gente está Essa escadinha Que a gente está trilhando Então Seria assim injusto dar o Oscar De melhor Youtuber do ano Para Camila Coelho Porque ela já Está aí gravando Nos Estados Unidos Está com outras Youtubers americanos Então É inútil dizer que ela é melhor Nela Está em outro nível Vamos assim A partir Das que estão Das que se empenharam Eu acho que tem muitas meninas novas Surgindo agora Novas no Youtube que eu digo né Que mereciam ganhar Que se empenharam muito Mas eu vou falar de uma Que eu ficava ansiosa Para assistir aos vídeos dela Teve épocas Que ela acho que uns dois meses Esse ano ela fez vídeo todo dia Foi uma das percursoras né Dessa moda de fazer vídeo todo dia Que é a Flávia Kalina né Agora ela teve bebê Está um pouco afastada Mas eu acho que ela se empenhou muito esse ano E ela sempre trazia assuntos diferentes Não era só maquiagem Eram vlogs bem interessantes Com bastante conteúdo Assuntos que faziam a gente pensar mais profundamente Mesmo na vida e nos valores né Que andam perdidos Então com certeza pra mim O melhor youtuber desse ano Foi a Flávia Kalina Música do ano Olha gente Pelo menos aqui no Brasil As músicas que estão tocando Que sinceramente Eu prefiro nem ouvi-las Não... Eu sou saudosista Eu prefiro músicas dos anos 70, 80 As músicas da atualidade Eu não paro pra escutar Nem sei o que que tá na moda Acontecimento Mundial Lançamento da Naked 3 Começou Que coisa interessante né Falar da Naked 3 no dia do meu Oscar Para os melhores cosméticos E acontecimento da minha vida Foi ter ido pra Las Vegas Arrependimento do ano Bom, acho que aí é mais pessoal né Eu não costumo me arrepender Eu não sou uma pessoa assim De ficar remoendo coisas Que eu não fiz Ou que eu fiz Eu acho Eu procuro pensar sempre Antes de agir Então Pra não ter justamente arrependimentos né Então eu não Não consigo lembrar Não consigo lembrar de nada Que eu tenha me arrependido Frase do ano Eu não sei gente assim Frase do ano Ah, tem uma frase do ano sim Eu acho que serve pra muito YouTube Que tá assim Muito YouTuber Muita blogueira Que tá meio que deslumbrada Ou se perde um pouco né Que é assim Tem muito caco de vidro Se achando cristal Pensem nisso Bom gente Então esse foi o meu Oscar 2013 para os cosméticos Eu espero que vocês tenham gostado Eu tô assistindo das meninas Tô gostando muito É bom a gente sempre comparar as opiniões Essas assim né E tem muito produto no mercado E eu acho uma tag bem interessante Pra gente saber O que que as meninas acharam Dos produtos Se comprariam de novo ou não É óbvio que se elas Colocarem os melhores Elas comprariam de novo E indicam né Então é isso aí gente Eu desejo a todos Boas festas Porque eu não sei quando Vou colocar esse vídeo no ar E eu espero que o ano que vem Eu esteja aqui novamente Respondendo essa tag Um beijo no coração De cada uma de vocês Fiquem com Deus E até a próxima